Ar-condicionados com temperatura moderada, nunca abaixo de 24 graus, janelas abertas para aproveitar mais a luz do sol, impressões em modo frente e verso, são apenas algumas das muitas atitudes adotadas da Defensoria Pública do Maranhão, com a adesão do projeto Consumo Consciente. As regras estão em avisos e placas por todo o órgão e por aqui, até mesmo quem é visitante tem que respeitar o que está estabelecido. Atitudes que geram pouco lixo e acima de tudo, representam uma economia significativa nos gastos com água, energia elétrica e material de expediente, que representam 1 milhão e 400 mil reais do orçamento anual. O projeto Consumo Consciente tem gerado resultados positivos para a Defensoria Pública do Maranhão. Somente no primeiro mês de implantação, já foram economizados mais de 8 mil e 200 reais, o que representa exatamente aqui em São Luís, 11,91% do orçamento. Se levarmos em consideração outras cidades do interior do estado, essa economia chega a quase 30%. São atitudes simples, como substituir descartáveis por objetos personalizados e individuais, como este copo, que fazem toda a diferença. No interior, as unidades que mais conseguiram reduzir custos foram os núcleos regionais de Zedoca, com 28,98%, Vargem Grande, com 27,92% e Carolina, com 24,63%. A gente precisa trabalhar muito na mudança de hábitos dos servidores e também incutir no assistido, que é o usuário do serviço público, a necessidade do consumo consciente. Então, a gente retirou os copos plásticos, a gente estava utilizando as canecas dos servidores. À medida em que o assistido chega para ser atendido, a gente seleciona um único copo e orienta que ele fique com aquele copo descartável durante todo o atendimento. Mudanças de hábito que preservam o meio ambiente e que otimizam o uso dos recursos públicos, já que a finalidade é usar o dinheiro economizado para melhorar o atendimento ao público. O assistido chegou aqui pela primeira vez, a gente já faz todo um procedimento para tentar resolver a demanda sem a necessidade de ingressarmos com a ação judicial. Só que para que a gente possa fazer isso, é necessário um investimento no material humano. Então, se a gente consegue economizar em alguns setores, principalmente na área de custeio, vai sobrar recursos para que a gente possa investir em outras áreas, principalmente na qualidade do serviço que é ofertado ao usuário.